Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui te mostrar algumas coisinhas que eu comprei e recebi de uma loja. Eu já conheço essa loja, ela se chama Rosegal. Ela é uma loja com coisinhas bem da China, assim, e são itens muito bons. Eu já comprei nessa loja outras vezes, tem vídeo aqui no canal de outras vezes que eu comprei na loja. E dessa vez, acho que já é a segunda vez ou a terceira vez que a loja entra em contato comigo e me disponibiliza um cupom pra que eu escolha algumas peças na loja. Então, na verdade, eu tenho toda a experiência de compra, um consumidor normal, tá? Então eu tenho toda a experiência da compra, só que com um cupom, tá? É uma parceria. E eu quero te mostrar, eu não ia gravar esse vídeo, eu ia só mostrar nos vlogs as coisas que eu recebi, que chegou, né? Só que, gente, tô sem luz. Não consigo fazer quase nada. Então, eu decidi já gravar os itens pra vocês. Fica como dica e também vou provar no corpo junto com vocês. Então vocês vão ver no corpo junto comigo como que é esses itens. Espero muito que vocês gostem. Já quero te falar desde já que a experiência de comprar na Rosegal é muito boa. Eu gosto muito da loja, como eu já falei, já comprei outras vezes. Pra mim, a loja nunca me decepcionou com tecido, nem nada desse tipo. Vamos ver esses itens aqui, porque tem um ou outro item bem diferente. Mas eu nunca me decepcionei com a loja. Mas, gente, o único problema é o Correio do Brasil, sabe? É impressionante o Correio do Brasil. Eles não têm cuidado nenhum, responsabilidade, nada com o consumidor mesmo. Agora, tem esse código postal que você tem que pagar. É R$15,00. Então, a gente sempre tem que colocar em consideração na hora de comprar alguma coisa fora. Eu achei que valia a pena pagar os R$15,00. Paguei os R$15,00. E pensei assim, bom, agora que eu paguei os R$15,00, é só eles enviar. Mesmo assim, você fica esperando. Então, comprar em lojas assim, a gente fala desde já. Você compra pensando assim, uma hora vai chegar. Agora, quando vai chegar, não dá pra criar expectativa. Então, eu vou te mostrar e depois eu vou provar no corpo, tá? Em nenhum dos pacotes eu fui taxada. Eu só tive que pagar o código postal... O... Código postal? Não. Alguma coisa postal. Mas nenhum eu fui taxada, porque eles pegam uma compra sua e dividem em três pacotes. Que o correio não trave e não taxe a sua encomenda. Todas as peças da Rosegal vêm nesses pacotinhos aqui, ó. Gente, isso aqui é uma maravilha. Pra você guardar coisas. Eu guardo muitas coisas, assim, de verão, de inverno, nesses pacotinhos. Quando eu viajo, a gente também... Isso aqui, ó, pra levar a peça íntima. É uma maravilha. E tem esse zip assim, ó. Pra depois trazer com roupa suja. É uma maravilha. Gosto muito. Primeira coisa, é um kit de anezinhos. Eu comprei dourado dessa vez. Porque uma vez eu comprei um prata e não usava. Porque eu não consigo misturar dourado com prata. E eu tenho a minha aliança, né. Então eu comprei dessa vez. Ele vem seis anéis. Tem anel de falange. Que é esses pequenininhos pra você colocar, assim, na metade do dedo. Eu acho muito fofo. E tem os normais. Deixa eu colocar aqui. Vem e achei a qualidade muito boa, ó. Veio esse aqui, que é uma pedrinha. Vem esse aqui, que é uma folhinha. Tá vendo que ele tem até uns strass. Esse aqui, que eu coloquei aqui junto com a minha aliança. E mais esses três aqui. Esse aqui, que também é umas folhinhas. Olha que bonitinho. Esse daqui, que é como se fosse uma coroa. E esse aqui de falange também, que é assim, torcidinho, ó. E eu achei a qualidade boa. Essa caixinha, ó. Eu pedi um jogo de medidores todo em aço inox. É medidor de colher. Tem o valor em ml's, o que é bem legal também. Olha só. Gostei bastante. Qualidade bem boa. Espero que seja as finox mesmo, né? Mas aqui tá escrito que é, tá? Coisa que eu pedi, que eu estava muito ansiosa pra... Que eu queria muito que chegasse. Que é o que um monte de gente já tem ou não tinha ainda. É isso aqui. Agora eu tenho, gente. Olha, ele vem as letras. Vem também símbolos. E vem letras coloridas. E a caixa. Ai, que linda. Depois eu vou montar e mostro pra vocês, tá? E é claro que eu compro tudo isso só pensando na casa nova, né, gente? Cada coisinha que eu vou colocar em cada lugar. Bom, eu pedi também um fone de ouvido que eu tava precisando. E o legal desse aqui é que ele não tem cabo. Ele vem os cabos aqui dentro, ó. Mas eu acho que é pra carregar. Não sei. Vem um cabinho USB também, que é sempre bom. A gente usa muito. E ele é assim, ó. Eu pedi o branco e ele não tem cabo. Pra quem fica no computador, é muito bom. E a gente edita, né, gente? Com fone. Nossa. Mal tô me ouvindo. Olha, ele também aumenta aqui. Que legal. Eu sou cabeçuda, eu acho. Olha. Gostei. Qualidade boa, mas eu posso falar num vlog depois pra vocês. Vocês estão me ouvindo? Será? Será que eu tô falando muito alto? Que eu não tô quase me ouvindo. Bem bom mesmo, hein? Bom, e pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho o sonho de ser mãe. Que nós estamos planejando isso. É esse novo mundo. E eu já tenho um enxovalzinho, né? Então eu vi esse aqui, eu queria, eu quis muito. Que ele é um negócio do bebê comer. Ó, vem aqui a tigelinha pro bebê comer. Eu não lembro agora como é que funciona. Mas isso aqui, essa vasilhinha aqui, é uma vasilha que não vira. Então é quando o bebê já tá comendo, né? Que sabe quando o bebê tá na cadeirinha que ele bate a mão e esparra as coisas? Isso aqui, ele pode virar que não caia a comida. Um negócio assim. Eu vou botar uma foto aqui pra você ver como é que é, ó. Eu não sei. E peraí que estou sem luz aqui em casa, como eu já te falei. Então eu não consigo pesquisar como é que funciona, né? E agora vamos às roupichas. Daí eu vou mostrar aqui e depois eu mostro no corpo pra vocês. Uma das coisas que eu gosto de comprar nesses sites assim, é porque primeiro era muito difícil eu achar saias e vestidos midi, né? Que é o comprimento que eu mais gosto de usar. Hoje em dia tá mais comum, né? Bastante gente já usa. Digamos que tá na moda, né? Mas a maior parte das saias que eu tenho e vestidos que vocês me perguntam, eu compro nesses sites. E o legal é que é muito difícil você achar alguém com algo parecido com o que você tem. Porque nem todo mundo compra nesses sites, né? Então digamos que é tudo bem exclusivo. Ó, eu pedi, é claro, alguns tricô. Algumas roupinhas de frio, né? Porque inverno aqui. Veio a tirinha aqui. E esse é um tricôzinho. Olha essa cor. A coisa mais linda é essa cor. O tecido é muito gostoso. Ele dá até uma esticada, ó. Nossa, eu amei o tecido. Nossa, eu vou usar com certeza. E essa cor é maravilhosa agora pro inverno, né? Vamos botar depois no corpo, tá? O segundo tricô também é lindo. No site, por, ela é linda. Ah, ele é bem lindo. O tecido é bem diferente desse primeiro. Esse primeiro, ela é uma linha. Esse aqui já é mais lãzinha. Ele veio com fio puxado. Já vou te mostrar. Mas olha que lindo. Olha isso. Que lindo. Ó, acontece. Mas eu vou colocar pra dentro, dar um nozinho e cortar. Depois eu já provo pra você ver. Não, e sabe o que que é legal? É que essa parte aqui, ó. Ele é meio que em 3D, parece. Ele tem um... Ai, lindo. Ele é tipo alto, sabe? O toque. Bom, agora são 3 vestidos, porque Grace é a louca do vestido. Esse aqui é de poá. Veio ali também a cordinha. E ele é de um modelo que eu gosto muito, que é transpassado. Eu gosto bastante. Ele é bem fino. Aparece eu, será? Não sei, mas ele é bem fino. Ai, não gostei. Sabe por quê? Olha, o acabamento dele é só na máquina Overlock. Poderiam ter feito uma bainha, né? Olha como ficaria mais bonito o vestido. Mas ele tem um zíper do lado. Eu vou provar no corpo, né? Ele é midi também. É aberto aqui, ó. Eu sempre dou um pontinho, porque senão ele fica muito aberto. Bom, esse daqui eu comprei totalmente na ousadia, porque eu não sou de usar vestidos assim, mas eu achei ele tão bonito que estava no sale, né? Na promoção. Então eu pensei assim, vou dar uma de ousada e vou comprar. Ele é assim, de manguinha. Eu achei ele muito bonito pra uma festa, às vezes um casamento, um aniversário, uma formatura, algo assim. Ou até em alguma outra ocasião mais chiquetosinha, né? E ele é, ó, todo... Olha a renda. Olha a renda dele. E é uma renda boa. Não é renda de calcinha, igual eles falam no esquadrão da moda, tá? Ó, e daí ele é reto. Meio tubinho. Vem com forro. Às vezes não acontece em lojas da China, tá? Você conseguir roupa com forro, esse vem. E ele... Ó, a parte de baixo é mais aberta, tá vendo? E daí essa parte não tem forro. Tô bem curiosa de como isso aqui vai ficar no meu corpo. Mas a renda é boa. Eu tava bem preocupada com a renda. E é uma renda boa, bonita mesmo, gente. É um vestido completamente romântico. Eu sempre tive vontade de comprar esse vestido. Nesses modelos. Que é um modelo bem vintage. Que eu amo. Bem assim, cara de anos 50. Só que eu sempre tive medo de como que ele ia se comportar no corpo. Mas daí eu pensei. Bom, se não funcionar pra mim, eu posso doar pra alguém. Ou eu posso arrumar, né? Se ele não der muito certo pra mim. Ele é um tecido 100% algodão. Então ele amassa muito. E eu estou sem energia pra passar o vestido, né? Mas tudo bem. Hum, tem cara de ficar enorme em mim. Comprei um tamanho muito grande. Sempre compro tamanho grande. Se ficar ruim pra... Se eu não gostar, já cabe na minha mãe. E ó. Ele é com manguinha. Olha a cor desse tecido. Olha a estampa desse tecido. Que coisa linda. Ele é um transpassado aqui. Tem o zíper atrás. E ó a parte de baixo. Ele é bem rodado na parte de baixo. Super rodado, ó. E midi. Então ele fica tipo de manguinha. E a parte de baixo assim. Parece lindo. Só que eu comprei um tamanho muito grande. É porque parecia ser tão pequeno no site. Eu comprei XL. Com certeza deveria ser o M pra mim. Bom. Vamos provar no corpo? Acabei de colocar esse daqui, gente. Estou apaixonada. Vocês não tem noção desse tecido. Ele é uma linha bem geladinha. Olha como ele ficou justo. Porque ele é bem... Muito assim... Elastano, sabe? Nossa, ele ficou muito gostoso no corpo. Eu amo essas linhas justinhas. Pra no inverno a gente colocar um casacão, né? Nossa, esse é muito gostoso também. Ele é um pouco estranho aqui, ó. Porque a manga é bem injusta. É aquele larguinho. Mas... Ah, eu acho que é pra continuar aqui, né? A linha. Mas primeiro que a estampa é linda, né? Olha, só uma calça jeans. Uma saia jeans já tá. E vocês não vão conseguir perceber. Aqui tá o fiozinho puxado. Essa parte aqui e essa parte aqui, ele tem um relevo que é tão lindo. E, gente, ele é muito gostoso também. O tecido é bem parecido com aquele. Eu achei que não, mas no corpo ele tá bem assim, uma linha geladinha. Porque tem uns casaquinhos assim que a gente às vezes prova e parece que ele até pinica o corpo, né? Mas esses não. Nossa, muito bonito. Olha, gente. Coloquei esse aqui com uma blusinha. Porque, na verdade, eu até tinha pensado em usar ele assim. Porque eu gosto de sobreposição, né? Mas ele ficou bem grande, ó. Aqui ele tá sobrando completamente. Eu não tenho muito seio. Então, eu imaginei que ia sobrar. Então, eu teria que apertar ele pra ele ficar tipo assim. Aqui ele também tá, ó. Ele tá completamente frouxo. Então, eu teria que apertar ele aqui, ó. Bastante. O que dá pra apertar tranquilamente, né? Mas, vocês conseguem ver aí a parte de baixo, né? Eu achei ele bem bonito. Só que é aquele vestido justo, né? Então, qualquer coisinha, ó. Parece que você já tá grávida, já. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, esse modelo é lindo. Só que ele ficou enorme em mim. Olha que rodado. Com certeza, eu vou diminuir. É a primeira vez que todos os vestidos vêm muito largo pra mim. Acho que eu errei muito no tamanho. Ó. Mas, ele tem esse formato aqui, que é lindo. E... Embaixo, ele é super rodado. Olha isso. Nossa, é lindo, gente. Com salto. Ou então, com all-star, sabe? Pra ficar diferente. Porque ele tem um formato bem romântico. E se você não cuidar, ele fica bem senhora, né? Então, depende também do que você quer parecer. Talvez você queira parecer mais velha. Talvez você queira parecer mais jovem. Gente, será que vocês estão ouvindo a chuva? Tá chovendo muito aqui. Deixa eu te mostrar. Calma aí. Tem que te mostrar. Menina, do nada começou a chover. E não voltou a luz ainda, tá? Meu Deus. O que que tá acontecendo, senhor? Parece até chuva de verão, gente. Olha isso. Muita chuva. É uma delícia, né? Eu amo. Mas eu vim aqui encerrar o vídeo pra vocês. Dizer que eu amei as peças. Só me decepcionei mesmo com vestido de bolinhas. Mas o resto, a qualidade das peças, incrível. Tô apaixonada na minha plaquinha. Tava aqui montando já. E vocês vão vendo nos vlogs o que eu vou fazer. Onde é que eu vou colocar. A gente ligando. A gente usando as coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Todas as peças, os links vão estar aqui no box de informações, tá bom? Um beijo, gente. Deus te abençoe. Tchau.